Vai pular, não vai? Caramba, olha só! Ave Maria, vai pular! Espera aí! Espera! Vai! Uh! Uh! Muito legal, garoto! Vai! Uh! Caramba! Obrigado! Muito alto, né? Ah, sim! Oh, meu Deus! Ele saiu alto, mas eu tenho que ir! Ok! Vamos lá! Tchau, tchau! Luca! Tem certeza! Pensa! Não! Espera aí! Espera aí! Muito perigoso! 4, 2, 3 e já vai! Uou! Que legal! Uou! Uhul! Vocês dois, hein? Não dá pra escurredar, hein? Uau! Uau! Caramba, hein? Caramba, vocês dois, hein? Caramba! Que legal! Caramba! Um! Espera aí! 2, 3 e já! Uau! 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 Que legal! Que legal! Uau! Uau! Nossa senhora! Você pulou daqui! Nossa senhora! Nossa senhora! Você faz Wij. Tchau, tchau! Música